Agora o esporte deu São José no primeiro duelo da série melhor de três dos play-offs das quartas de final do Paulista de Basquete. Os joseenses venceram em casa por 92 a 86 e abriram vantagem na conquista da vaga nas semifinais da competição. Na disputa de bola, Franca levou a melhor, mas foi o São José que fez a primeira cesta com lupa e a águia seguiu acertando. A equipe de Franca também, mas o São José passou a frente com mais uma cesta de lupa. Foi o primeiro quarto rápido e eletrizante, com a torcida dando aquela força o tempo todo. A águia terminou seis pontos na frente, 25 a 19. O segundo quarto foi um pouco mais tranquilo, só um pouco. O São José manteve a posse de bola e fez belas roubadas. Franca forçou o ataque. Mesmo assim, a vantagem aumentou ainda mais e o primeiro tempo terminou 51 a 40. Logo no início do terceiro quarto, Diego Figueiredo fez uma bela cesta de três pontos para a águia. Mas Franca veio com sangue nos olhos e não deixou barato. Seguiu marcando para tentar tirar a diferença. Rafa levou a torcida ao delírio com esta enterrada. O terceiro quarto terminou com uma diferença de oito pontos para o time da casa, 74 a 66. Os dez minutos finais foram de tirar o fôlego. O São José saiu marcando e fechando o cerco contra Franca para segurar a vantagem. Rafa enterrou mais uma e ampliou a vantagem para 12 pontos. Diego Figueiredo seguiu acertando todas. Franca até diminuiu a vantagem, mas a noite foi do São José. Os últimos pontos vieram das mãos de Diego Figueiredo, cestinha da partida e de Rafa. Final, 92 a 86. São duas equipes de camisa pesada, né? Tem muita história no basquete, né? São José e Franca já decidiram o título, já... Os caras completos sul-americanos junto ao final, então é muito... O peso da camisa é muito grande, né? Pesa demais. E, assim, eu tenho só que parabenizar a minha equipe pela aplicação tática que foi feita hoje. Procuramos fazer a maioria das vezes o combinado que nós queremos durante a semana. Tivemos a consciência de fazer a bola correr, aquilo que jogar coletivamente. Deu certo. O São José saiu na frente na melhor de três. Agora é esfriar a cabeça, tentar relaxar e pensar no próximo desafio, marcado para domingo, na casa do adversário. E ainda falando em meio ambiente, na segunda-feira tem caminhada de primavera do Projeto Rio Vivo. A saída é às oito da manhã na Praça da Matriz de Potim. Todo mundo convidado. Mas tem programação também para o fim de semana aqui na região. Como sextou, chegou a hora da gente conferir algumas dicas. A gente separou para você na nossa agenda cultural. Vamos lá. Esse é o último fim de semana para curtir o maior festival de música da região. Entre as atrações de hoje, Zé Neto e Cristiano E Melim Também nesse fim de semana termina a Flit, a feira de literatura infantil de Taubaté. Durante o dia tem programação variada e de noite sempre um show para animar a criançada. Hoje a música é com a banda Alaia. Hoje à noite em Taubaté também tem o stand-up comedy de Fabiano Cambota no Teatro Metrópole. O maestro João Carlos Martins rege a Orquestra Baquiana Filarmônica hoje na Igreja da Cidade em São José dos Campos. Em Cunha acontece o rodeio Pião Valente. Hoje à noite o show fica por conta da dupla Diego e Vitor Hugo. Se o vazio bate um desespero... E no sábado é a vez da dupla Fernando e Sorocaba subir ao palco. Eu tô a uma ligação de distância de você... O Bande Cidade fica por aqui. Outras dicas do que rola na noite da nossa região você curte lá na fanpage do Facebook. Curta e compartilhe o conteúdo da Bande nas redes sociais. Boa noite, ótimo fim de semana. Vem o Jornal da Bande com os principais fatos do Brasil e do mundo. Boa noite pra você, bom fim de semana. Segunda a gente tá de volta.